Você acha que a saúde e a educação deveriam receber mais investimentos? O senador Moca também. Por isso ele apresentou um projeto de lei que destina todo o dinheiro recuperado da corrupção para a construção de hospitais e escolas. Ética e seriedade. Moca Senador. A falta de verba para a saúde e a educação é uma das consequências mais graves da corrupção e do desvio de recursos públicos. Recuperar o dinheiro desviado na corrupção e devolver para as pessoas mais saúde e melhor educação é ajudar a diminuir as desigualdades sociais. É fazer justiça. Você me conhece e conhece o meu trabalho. Tenho uma trajetória limpa e fiel aos princípios de ética, respeito e honestidade. Por isso pode ter certeza que vou continuar honrando a sua confiança e o seu voto. Meu número é 151. Mato Grosso do Sul é melhor com Moca no Senado. Tecle 151 confirma. Solaia Tronic, nossa candidata ao Senado 177. Quando Zeca no PT foi governador, criou o Instituto da Terra, o I da Terra, que deu assistência técnica aos pequenos agricultores. Também criou o Terra Nova, que aumentou de 40% para 81% a cobertura de água potável para pequenos agricultores. E priorizando o que mais precisa, o Zeca e o Lula criaram o Bolsa Estiagem, que beneficiou mais de 12 mil famílias. O Zeca, ele não é só amigo, como ele é um pai do Vitor Familiar hoje. Quem conhece ele sabe disso. Os investimentos que nós fizemos na agricultura familiar tinham um sentido claro. Gerar renda, cidadania e dignidade daqueles que vivem na agricultura familiar. Agora, como senador da República, quero em Brasília trazer recursos para investir cada vez mais na agricultura familiar. Zé, um, três, três, um, três, três. No Brasil, a cada dois minutos, cinco mulheres são espancadas. A cada 11 minutos, uma mulher é estuprada. As mulheres brasileiras ganham 22,5% a menos que os homens. Apesar de tanta luta, ainda estamos desprotegidas. Não podemos mais aceitar que números como esses insistam de fazer parte da rotina das mulheres. Pois é preciso enfrentar esse problema com firmeza e trabalhar muito para deixar para trás estatísticas tão vergonhosas. Chegou a hora de colocar em prática, de forma séria, as políticas públicas já existentes. No Senado, vou lutar para ampliar a rede de atendimento à mulher vítima de violência, com mais delegacias especializadas. Também vou fazer um esforço junto ao Ministério da Saúde para que formem equipes de saúde para atender as mulheres. Eu não vou admitir que nenhum direito da mulher já conquistado seja retirado das suas mãos. A luta contra a violência e por igualdade de direitos não é só da mulher. Ela é de todos nós. O Brasil chegou a um ponto em que crescer é a única opção. Reformas, cortes, ajustes, redução de ministérios, tudo tem que ser feito com um único objetivo. Voltarmos a crescer e gerar empregos para a nossa gente. Gerar esperança de futuro para os nossos jovens. É preciso simplificar o sistema tributário, reduzir a burocracia e aliviar a carga de impostos que sacrificam os empresários. O governo não fabrica dinheiro. O governo cria as condições para acontecer o desenvolvimento que amplia e fortalece o mercado de trabalho. O Brasil precisa de gestão e crescimento para dispor dos recursos necessários que vão atender a saúde, modernizar a educação, incentivar a pesquisa, a tecnologia e sobretudo a produção de alimentos. A infraestrutura é o alicerce que vai construir moradias, rodovias, portos, ferrovias, escolas, hospitais, enfim, vai fazer a roda girar e o país crescer. Eu sou engenheiro, fui empresário do setor de infraestrutura e fui secretário de obras do Reinaldo. Construir é a minha especialidade. Quero ser senador para fazer lá o que fizemos aqui. Obras, empregos e um estado melhor, apesar da crise. Para limpar o nosso estado, conto com o seu voto para os senadores da nossa coligação. Fui eleito vereador por Campo Grande em 2012 e reeleito em 2016. Buscaremos juntos a renovação da política no Senado. Quero ser a sua escolha e da sua família. Sou Jumar da Cruz, vote 100. Quando você vai procurar o emprego, a primeira coisa que te pedem são os antecedentes criminais. Os meus estão aqui, ó, e sem resenha. Sou ficha limpa e quero esta vaga para defender o meu estado no Senado Federal. Vote 500, senador Anís Guató. Vez e voz de indígenas, quilombola, mulheres e classe trabalhadora no Senado Federal. Não se engane com o falso patriota que bate continência para a bandeira de quem nos usa. E que junto com o Temer, Reinaldo e os senadores de MS, entregam o petróleo e a riqueza do país. Hoje, defender a pátria é lutar por uma nova independência do Brasil. Vote Mário Fonseca, senador 654. Pelo Estado, me sinto honrado em ver o meu mundo ganhando força para representar você como senador em Brasília. É tempo de mudança. Mudança que acontece. Vamos juntos para o Senado Sérgio Afrucho, número 200. Conheça nossos deputados estaduais. Sou deputado estadual Pedro Kemp e minha luta tem sido pela garantia dos direitos sociais da população. Vote 13.613. É Brasil! Nós somos o MS Coletivo, número 13.420. Queria nos mostrar outra forma de fazer política. Seu voto vale por quatro. Visite nossas redes sociais. Vote 13.420. É Brasil! Sou professora Ana Paula, multinhense, pantaneira. Sou nova na política e estou pronta para ajudar o meu Estado. Vem comigo. Vote Ana Paula, 13.555. É Brasil! Olá, sou Miguelzinho, candidato a deputado estadual, com o número 13.500. Quero ser a sua voz na Assembleia Legislativa. Para isso, conto com o seu voto, Miguelzinho, 13.500. É Brasil! Amigos e amigas do Mato Grosso do Sul, sou o radialista Daniel Alves, candidato a deputado estadual de Nova Andradina e do Vale do Ilema, número 13.789. É Brasil! Quando você vota nos deputados estaduais do PT, você vota por mais creche, mais merenda escolar, mais escolas e mais hospitais. Nesta eleição, vote PT, vote 13. Vote nos candidatos a deputados estaduais da nossa coligação. Esse é o seu voto para deputado estadual. Professor Renato, 6523. Amigos, eu sou o Toninho, do Grupo Eco do Pantanal, candidato a deputado estadual, com o número 4311. Bom dia, Anastácio, bom dia, Fidauana, Paulo Almeida, candidato a deputado estadual, número 43555. Começa agora o programa da coligação Amor, Trabalho e Fé 2. Mas a política precisa de renovação. A frente da Câmara de Nova Andradina, fita do produtivo do Dodex, para complementar os recursos da saúde. Diminuindo assim a fila de estima para a utilização de cirurgias eletivas. Experiência é essa que eu quero levar para a Assembleia Legislativa. Nada muda se você não mudar. Marião da saúde já. 22, 3, 4, 5, para deputado estadual. Conjunio Moque, governador 15. Moca, senador 15. Amigos, eleitores, sou Sônia Corvalan, Campo Grande, é contato. Para deputado estadual, voto PTC 36999, Soninha do Povo. Chega de promessa, o povo tem pressa, com certeza farei o melhor. Uma vida vale muito. Para deputado estadual, voto 36999, Soninha do Povo. Conjunio Moque, governador 15. Termina agora o programa da coligação Amor, Trabalho e Fé 2. Sou empresário, advogado e vereador por Campo Grande. Minha bandeira é a defesa da família. Priorizo a saúde. Fiz a lei de exames de visto nas escolas públicas, que tem um dado por cento da pediatra para nossas crianças. E apoia entidades sociais, promovendo os pediatras em mais de 10 mil pessoas. A trabalho pela felicidade e serviços tem. Da Marisa Leis, que amplia tarifas de salvagem. Sou Júnior Longo, 473 estados. Quero apresentar você na Assembleia Legislativa, para que sua família tenha segurança, educação, saúde e qualidade, e trabalho para o melhor empreendimento. O Morro Novo, com a força do povo, deputado estadual, Manuel Rocha, número 40 mil, com o Reinaldo 45 mil. Sou o capitão Compar, com o exército brasileiro. O deputado estadual, sou o capitão Bolsonaro. Juntos, e somos a força de que o Mato Grosso do Sul precisam. Contem comigo. Pelo Brasil, vote 17 mil. Sou o Coronel Davi, 17800. Quero ser deputado estadual, para que a segurança pública seja melhor para você. Inovação na política? Vote Coronel Davi, 17800. Sou Gerson Claro, candidato a deputado estadual. Professor, advogado e gestor público. Com coragem, responsabilidade e determinação, quero ser seu representante. Para renovar é claro, 11123, com o Reinaldo 45. Comparência pela política, depois de ter sido vítima da violência doméstica. Hoje o nosso Estado está entre os primeiros nessa triste estatística. Não foi o meu sobrenome que me trouxe até aqui, e sim a minha luta pelo fim das agressões das mulheres. Acesse meu Facebook, Detezade, com Reinaldo 45. Qual a melhor forma de combater a corrupção, se não pelo voto consciente? A política muda quando você muda. Adoptado estadual, vote Herculano Borges, 77777, com o Reinaldo 45. Deputado estadual, Yasmin Sabrina, 5120. Deputado estadual, Antônio Bianchi, 5789. Deputado estadual, Sou André Saleneiro, policial federal, e faço parte da frente de agência da Polícia Federal, com candidatos em todo o país contra a corrupção. Vem com a gente, vem pra frente. Para deputado estadual, vote 4519. Seu número de emergência, 4519. Delegado Wellington, 45007. Vou continuar combatendo a corrupção, que acaba com os nossos sonhos. Chega de corrupção. Delegado Wellington, é a solução. Para deputado estadual, no dia 7, vote 45007. Sou o deputado Paulo Correia. Trabalho pela saúde da mulher, pelo desenvolvimento e geração de emprego e renda pra nossa população. Ponto com o seu voto. Para deputado estadual, Paulo Correia, 45222. O Reinaldo Governador, 45. Sou o Cabral, defensor público há 15 anos. Como deputado estadual, vamos implantar a castração química e reduzir em até 80% a residência no estudo. Defensor Cabral, 45111. Sou de ônibus rastroca, com seriedade e responsabilidade, quero ser a sua reputadora. Seriedade, 45555. De novo com você. Para limpar o nosso estado, conto com o seu voto nos deputados da nossa coligação. Olá a todos os meus amigos. Precisamos de cada um de vocês nessa nossa caminhada. Vote Jamilson Nani, 12 mil, deputado estadual. A renovação tem nome. Fui deputado federal, secretário de educação e de administração. Sou ficha limpa, conto com o seu apoio. Vote juiz onde longa o governador, ciro presidente. E para deputado estadual, vote BIF 12012. Vou lutar pela valorização do policial e do governo militar. Chegou o tempo de ter uma política limpa. Coronel Isaías Bittencourt, 1010. Vote por renovação. Tenho respeito pelo eleitor, a força e a garra da mulher. Vou lutar por nossas necessidades. Vote Michele Saracho, 55155. Sou Afonso Teixeira, com o número 70900. Irei lutar por saúde, mais investimento na área de segurança pública, uma educação com mais escola e a valorização do salário dos professores. Conto com o seu voto, 70900 com Reinaldo 45. Sou Cláudio Nelma Lerque Herrera, candidato a deputado estadual, com o número 752. E fazendo referência na saúde e na educação. Vem comigo e com Reinaldo 45. Vote nos candidatos do Podemos. Vote Eliane Ricciardi, 19555. Vote Adiante Paula, 1910. Começa agora o programa da UEMP. Minha trajetória profissional, como professora ou empresária, tem a marca de quem acredita no que faz. 15001 por um MS com educação de qualidade, generoso com as diferenças, é desenvolvido regionalmente. Me faço pedir o seu voto. Vote 15001. Olá, sou o Mandu, candidato a deputado estadual, com o número 15014. Pela renovação, melhoria na saúde, mais emprego, segurança, educação de qualidade, reforma agrária digna, contra a corrupção. Pode mandar o 15.014, ficha limpa é a solução. Procure conhecer o trabalho dos candidatos. Sou o POP, candidato a deputado estadual, número 15.715. Você me conhece, fui vereador por dois mandatos, em Campo Grande, e recordei estes projetos apresentados, para melhorar a qualidade de vida de todos. Peço o seu voto. POP 15.715. Estou com o Júnior Moc, para governador 15. Termina agora, o programa do MDB. Começa agora, o programa do Humberto Amaduce. O trabalho é fundamental, para a dignidade das pessoas. A crise econômica, pela qual passa o Brasil, e também o nosso estado, tem se transformado, em um problema, para as famílias, subnaturocenses. Cada vez são mais, os cidadãos, que ficam desempregados, e muitos estão à beira, de perder tudo, que foi construído, durante uma vida. No governo do Zeca, no governo do Lula, comércio, uma outra vida. Hoje, o desemprego acabou com isso. O que nós estamos vendo, é tudo fechado. Durante os governos do PT, o Brasil chegou a ser, a sexta maior economia do mundo. Elevamos a qualidade de vida, dos brasileiros, como nunca antes na história. fizemos políticas econômicas, focadas na pequena indústria, e no comércio. O PT governa, está certo, o voto interesse, o voto interesse, o voto interesse, o voto interesse. No nosso governo, vamos estimular a geração de emprego, com política fiscal justa, para o pequeno, para o médio, para o comerciante, de uma forma geral, que são os grandes geradores, dos postos de trabalho. Vamos querer, como contrapartida, emprego, e valorização salarial, dos trabalhadores, e das trabalhadoras. O Lula e o Zeca do PT já fizeram, eu também vou fazer. Vamos todos com o Humberto Amazuzzi 13. Juntos, vamos mudar o Mato Grosso do Sul, e fazer o Brasil ser feliz de novo. O candidato do MDB, a presidência Henrique Meireles, e Júnior Moc, cumpriram agenda em Campo Grande, Ponta Porã, debatendo a segurança da fronteira, e o estímulo à produção, para gerar renda e empregos no Estado. Com parceria do Governo Federal, com o Governo de Mato Grosso do Sul, nós vamos exatamente liderar, um novo ciclo de crescimento aqui. Por que no Humberto Amazuzzi, na Prefeitura, o Chim se consolidou, como polo do desenvolvimento, da região norte. Com obras e investimentos, a economia da cidade, dobrou de tamanho. Transformou tudo em asfalto, moradias novas para a população, o comércio gerou mais emprego. E muito antes da lei, da responsabilidade fiscal, ele já prestava contas, em praça pública. Foi a primeira vez que eu vi, no nosso Estado, um painel da responsabilidade, mostrando o que se arrecadava, o que se gastava, e o que tinha em caixa para trabalhar, foi no Governo de Júnior Mó. A cidade cresceu e se organizou, com a participação popular, os conselhos funcionando, e a comunidade sempre ouvida. Um prefeito que desenvolveu diálogo constante com a comunidade. Como presidente da Assembleia, Júnior Mó que mostrou experiência e competência, modernizou o legislativo, controlou gastos e cortou despesas. Devolvemos mais de 76 milhões ao Governo do Estado, para que ele pudesse exercer as suas atividades, aplicando em favor do cidadão. Vamos encerrar este ano o nosso mandato, devolvendo mais de 100 milhões de reais. Hora da mudança. Vamos mudar mesmo com Júnior Mó. 15. O Instituto Ranking acaba de comprovar. Júnior Mó, e mais novo nome na campanha ao Governo do Equado, também é o candidato que mais cresce nas pesquisas. Em apenas 9 dias, Júnior Mó salgou de 5,55% para 16,41%. Triplicou o seu desempenho, enquanto os outros candidatos estacionaram na margem de erro. Júnior Mó cresce 1,5% ao dia, e tem um dos menores índices de rejeição. Júnior Mó, Governador 15. Onde está agora o programa do Reinaldo? O cara que está transformando o Mato Grosso do Sul com obras nos 79 municípios. Na região pantaneira, especificamente Corumbá e Ladário, nós realizamos o maior investimento em esgotamento sanitário e distribuição e reservação de água para acabar o problema da falta de água nas duas cidades. Não tinha água aqui. Sem a água você não faz nada. Água significa tudo, porque sem água não há vida. Passei muito sacrifício com água. Daí depois, de um tempo para cá, a gente melhorou 100%. Depois que o reservatório foi feito ali na Ponte da Sete, ficou muito a parte alta aqui da cidade. Agora não faltava. Todos os dias nós temos água. Estou pulando da alegria. Outra vida, outra vida. Em Corumbá, nós fizemos a maior entrega de habitação popular. Foram mais de 1.200 casas entregues aos moradores para diminuir o sofrimento das pessoas que não têm um tempo para morar na região pantaneira. Eu me esperei 14 anos e depois de 14 anos veio a minha casa. Estou tão feliz. Eu entrei e já queria mudar no mesmo dia. Eu nunca tinha uma casa dessa. E quando a gente entrou na casa, a gente entrou com o pé direito. Esse é o nosso lado. Aqui é meu pastelo. A recuperação, principalmente, do bairro do Padre Ernesto Sacida, que é um sonho antigo daqueles moradores. E hoje nós estamos investindo em drenagem de água pluvial e pavimentação de todo o bairro. Aqui nós estamos esquecidos. A realidade do nosso governo anterior, né, nós estamos esquecidos. Não tinha asfalto, não tinha nada. A lama ia quase nos seus joelhos, né? Porque você ficava atolada. Mas não via a hora de começar essa obra. Entendeu? O coração ficava assim, ó. Inesperado. Pensávamos que isso não ia acontecer tão cedo. Mas caí para todo mundo ver que está acontecendo, sim. Muito feliz com tudo isso, né? O asfalto trouxe outra realidade para a gente daqui, né? Estamos fazendo a recuperação também de inúmeras ruas, tanto em Corumbá, como em Ladário, melhorando a qualidade do ir e vir as pessoas dessas duas cidades. A autoprisei e assinei um convênio recentemente com a Prefeitura de Corumbá, a reconstrução e revitalização da Santa Casa de Corumbá, para ter 11 milhões e 200 mil reais para a gente ter uma nova estrutura hospitalar que vai atender toda a região do Pantanal. Na cidade de Miranda, nós fizemos o maior investimento em infraestrutura urbana. Avimentamos inúmeros bairros. Muita poeira. Quando chovia, tinha muito barro. Buraco para lá e buraco para cá. O povo reclamando. O carro estragando. Eu não gritava, não. Porque sempre promessa, 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 né? E nunca ninguém fez nada. Agora está feio. Agora está bom. Isso aqui a gente olha, assim, parece um sonho. Porque tem mais de 20 anos. Mas a gente espera um asfalto aqui. Graças a Deus, meu Deus, bastante. Além das pontes de concreto, das estradas no Pantanal, que dão acesso às aldeias indígenas, que dão acesso aos assentamentos, mostrando, além da parceria, a presença do governo na região pantaneira. O Grosso do Sul tem obras nos 79 municípios. E você acabou de ver o que está melhorando para quem vive na região do Pantanal. Mas fica ligado. No próximo programa, você vai descobrir o que está rolando na Grande Dourada e pela região da fronteira no Sul do Estado. A Reinaldo 45, para a frente, com responsabilidade. A Reinaldo Federal fez buscas na casa e no gabinete do governador primário federal do Sul. Investiga um esquema de pagamento de proteína no Estado. A TVS deixou de pagar quase 210 milhões de reais em impostos. Pois é, minha gente. Somos novamente no nível de vergonha nacional. Somos treinóis da União do Instituto de Vergonha, nação dos 200 milhões de grupos, que deveriam usar na construção de hospitais. A reforma das instituições, no acordo com os profissionais de educação, nas delegacias sucateadas, no cumprimento de promessas, que segundo o governo, não foram realizadas por causa da crise. Temos uma crise, sim, mas de honestidade, uma crise moral, e só você pode dar um fim a isto. Decida, agora, você é o juiz. Ninguém se medita em coisa nenhuma. Falta alguém com seriedade e determinação para acabar com essa conversa fiada. Fazer o que eles prometem e não fizeram. Nós iremos fazer. Joga o freio do governador, se obter e não fizeram. Então nós iremos fazer. Joga o freio do governo forte e 50. Olha o praxe de obra do governo do Reinaldo. É ou não é o dado dinheiro do nosso imposto para fazer propaganda do governo. É ou não é o fundo que dá para aceitar, pessoal? A gente paga um imposto caríssimo e o nosso funcionário gasta o nosso dinheiro para promover o seu interno. Por isso, este ano, nós temos que mudar a ver. Por isso, este ano, vamos demitir o Reinaldo. Por isso, este ano, demitiu.